Um sonho perto de virar um pesadelo. Esse casamento, pra gente financeiramente, estava sendo um grande desafio, porque envolve muito dinheiro. E apesar desse desafio, a gente não quis desistir. Eu tenho um pai que é idoso, ele tem 82 anos, e eu queria muito reentrar com ele. Bruna e Rodrigo planejaram por dois anos o tão sonhado casamento. Tomaram todas as precauções antes de assinar o contrato no valor de pouco mais de 33 mil reais. Pagaram espaço pra festa, decoração, buffet, mesa de bolo e DJ. Nós procuramos várias postagens, entramos em contato com noivas que já fizeram casamento lá, todo mundo elogiou bastante, nós tivemos todo esse cuidado. O casamento, que era pra ter sido realizado em setembro do ano passado, foi adiado pra maio de 2021 por causa da pandemia. E agora pode não acontecer, já que a dona da empresa contratada pra festa desapareceu. Segundo vizinhos, ela e a família se mudaram desse endereço no bairro Hilda, em Aparecida de Goiânia, há poucos dias. A chácara, que ela também sublocava, e onde costumava fechar os contratos, está fechada. Tocamos o interfone e ninguém apareceu. Segundo as vítimas, a mulher tem inclusive uma ação de despejo na justiça aberta este ano. As redes sociais foram excluídas, tanto o perfil pessoal quanto o profissional. Dia 10 de fevereiro eu entrei em contato com ela pra perguntar a quantidade de convidados que estava permitido. Ela me respondeu. Foi a última vez que eu consegui falar com ela. Depois disso? Depois disso não consegui mais falar com ela. Você tentou de que forma? Como que foi? Pelo WhatsApp, tentei ligar também. Liguei no telefone do WhatsApp que tinha lá e de um fixo antigo que tinha lá, nenhum atende. Jonathan fechou o contrato no final do ano passado e chegou a pagar mais de 15 mil reais. O último contato com a responsável pela empresa foi há cerca de um mês. Uma amiga que tem algum amigo em comum que ia casar, falou que não tinha mais contato dela. E aí a gente resolveu pesquisar, entrei no Instagram também, estava excluído. E aí mandei mensagem pra ela, pro esposo. Inclusive tinha um contato com o filho dela também, mandei mensagem falando que estava procurando ela. E ninguém nos respondeu. Pelo menos 14 casais procuraram a polícia pra registrar o boletim de ocorrências. Por conta da pandemia, esse BO foi feito de forma online. A Camila é uma dessas vítimas e esteve pessoalmente na delegacia do consumidor. Camila, o que a polícia te disse? Mesmo registrando de forma virtual, você teve algumas orientações, né? O que foi informado pela polícia? Sim, foi informado pra mim aguardar a data do casamento, porque até o momento não caracteriza o golpe. Só que, o que está ocorrendo? Nós tentamos entrar em contato de todas as formas, redes sociais, WhatsApp, né? Que no caso é o Instagram, Facebook e por e-mail. E a responsável pelo espaço não dá nenhum retorno pra gente, não apareceu. O sentimento é de impotência, mas o desejo de todas essas pessoas é um só, que a justiça seja feita. Nós esperamos a justiça mesmo, que ela seja encontrada e que pelo menos devolva o nosso dinheiro, mesmo com todos os transtornos que a gente passou, psicológico, abalado. Mas só de devolver o dinheiro já vai resolver um pouco a situação.